O PUC TV Esportes teve acesso ao processo que negou o efeito suspensivo da perda de cinco mandos de campo pelo STJD. A diretora jurídica do Vila esperava outro resultado. O Vila Nova não conseguiu o efeito suspensivo em relação à perda de mando de campo, haja vista que esse foi o entendimento do relator que está julgando o recurso. Ele entendeu que os fatos são gravíssimos e que não caberia a suspensão da penalidade. O Vila Nova, então, já vai jogar em outra praça, no caso Itumbiara? Sim, no próximo jogo, no caso do dia 15, nós já iremos cumprir a primeira partida fora de casa. O que o jurídico do Vila pode fazer para tentar diminuir essa pena de cinco jogos? Olha, no primeiro momento que nós fizemos foi o recurso, nós iremos fazer a sustentação oral assim que for designada a sessão de julgamento e, paralelamente a isso, nós estamos trabalhando, nós estamos auxiliando para que as investigações tenham sucesso, estamos colaborando na identificação daqueles agressores que realizaram aqueles atos lamentáveis no jogo em questão. Então, vamos lá, vamos lá.